Essa animação é um oferecimento curso preparatório para Piro Feroz, o melhor curso para essa. Essa é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mero coincidente. Como pode? O Jefferson Costa! Apresenta... Histórias do Quartão! A série animada! 5 horas da manhã. Vamos lá, senhores. Alvorada, fiquem tranquilos. Não precisa afobar nem se matar. Levantem, coloquem um fardamento e preparem que começou o batismo dos senhores. Para ganhar a insígnia de comunicações. Brasil. Brasil, 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 Brasil. Bora! Agora pode correr! Vamos lá! Prepare para o batismo das com. Passa na porta e grita o nome do patrono das com. Pegue uma bobina ao lado aí e prepare para a volta na ESA. Vai, vai, vai. Vai! Algum tempo depois... Muito bom, guerreiro. Agora, visto aquela porta lá, entra nela e vai até o final. Casas da com. No peito, não! No peito, não! Oh, não! Ah! Não! Não, não, não! Ei! Esses são meus bagos! Oh, não! Nossa, que maneiro! Os alunos desse ano estão emocionados por ter recebido a insígnia da Skol. Não, pode! 4 horas da manhã. Fala, Pacho! Preste atenção! Bateria, atenção, concentração. Lote 5, carga 4, espoleta instantânea. Centro por 1, bateria por 4. Deriva 2800. Elevação 452. Primeira peça pronta. Primeira peça pronta. Segunda peça pronta. Segunda peça pronta. Terceira peça pronta. Terceira peça pronta. Quarta peça pronta. Quarta peça pronta. Quinta peça pronta. Quinta peça pronta. Bateria. Bateria pronta. Bateria. Fogo. Bora! Alvorada! Bora! Seus artilheiros! Artilheiros loucos! Alvorada é assim! Bora, 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 bora! Seus monstros! Bora! Sobe daqui, aluno! Seu treva! Rebem a renda da senhora! Rebem a metadeira! Inscreva-se! Harice! Temso! Parque! Para o campo de batalha. Com seus tiros de intenção.